O quê? Sempre vieste? O E-Fit Isabel Silva agora todos os meses tem um challenge. Eu sou a sócia número 1, como assim não fazer o challenge? Mas quais são os teus truques Isabel Silva? Anda comigo ao balneário que eu já te mostro. Estão a ver? Agora falta saber se o meu nome vai estar aqui ou se eu vou bater a filé. Hora de me equipar. É sempre que eu vou fazer treinos de ginásio e eu uso sempre o quê? Para correr eu não uso. As minhas sapateiras de ginásio com... Malta, as minhas Gel Active Sport da Show. Esta é a palmeira e eu corto ao tamanho do meu pé. Coloco aqui a palmeira e já está. Correndo. E cá. Só darizante para os pés. Uh! Agora sim vou fazer um grande treino. Vocês têm sempre o fetiche dos pés, não é? Querem ver os meus pés? Anda aqui. Posso pôr a piuga? Posso pôr a meia? Ah, Bernardo, tens de lá. Já fizeste este desafio? Eu ainda não. Olha, então eu vou fazer e depois assim fazia. A seguir? A seguir? Estas palmilhas são boas para este tipo de treinos. Treinos com saldos, treinos com burpees. Têm um bom enutecimento. Três. 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 Dois. Um. Let's go! Dois. 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 Não resolve do pós. Oh! 59 segundos! Foco! 59! Quase! Quase! Parabéns Filipe! Oh Bernardo! Oh Bernardo, agora és tu! É para bater o recorde! Vamos ver! Por que lado? 0,7 mil euros! Estás para bem! Olha, mas impecável! Viram? Burpees, saltos, tudo! Bom amortecimento! Treinar aqui não é fixe sempre com sol! E sentir um cheirinho! Não sentiram pois não? Zero dores!